Mais uma notícia da madrugada. Um motorista suspeito de dirigir bêbado fugiu após bater em um outro carro na zona sul de São Paulo. Durante a fuga, ele causou um outro acidente batendo violentamente depois contra um muro. Acompanha comigo. O carro preto... Opa! O carro preto ficou com a frente completamente destruída e o parabrisa estilhaçado. Quem dirigia o veículo era um homem de 33 anos que fugia de um acidente de trânsito na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Minutos antes, ele tinha batido na traseira deste carro prata, danificando o para-choque. Em vez de parar, acelerou com o carro fugindo. O motorista desse carro prata estava parado na estação Santos Imigrantes do metrô. Ele estava desembarcando uma amiga quando o homem do carro preto bateu justamente aqui na traseira e fugiu do local do acidente. Inconformado, o motorista aqui começou a seguir o homem do carro preto, sinalizando para que ele parasse e os dois pudessem conversar, se ajeitar a respeito desse acidente e dos prejuízos. O homem aqui do carro preto até parou, falou beleza, vamos conversar. Só que nisso, ele acelerou de novo. Inconformado, mais uma vez, o motorista aqui do carro prata voltou a seguir o homem do carro preto. Foram quatro quilômetros nesse acompanhamento, nessa perseguição, até que o motorista, ao entrar aqui nessa rua, perdeu o controle e bateu o carro contra este comércio. Segundo a vítima, dona do carro prata, o motorista estaria embriagado. O homem foi socorrido com uma fratura na perna e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Por isso, foi multado pela polícia e ainda vai responder por lesão corporal culposa.